Se prepare, só temos uma chance Pode vir, Vermelho, eu aguento o que você mandar Ele ainda está controlado? Pode deixar comigo, você se prepara para... Não, 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 não Não importa o quanto você tente, não vai conseguir ganhar Quer saber por quê? Porque eu estou com os Vingadores, agora, Tony! Pode ligar agora, Viúva Espero que ele saiba o que está fazendo Ele está Atenção, preparem-se Ele nunca teve tanto poder assim antes Hulk Olha para mim Foco! Tenta focar em mim, na minha voz Precisam de você Sua equipe precisa de você Está na hora de ser o herói, Hulk Seja forte E acabe com isso O... é... o mais forte Agora eu vou... continuar Lá, lá, lá Lá, 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 lá. Tchau, tchau.